Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Malekith aqui no canal do Zang Então na última parte mais exércitos Skavens apareceram E agora tem 3 exércitos pra gente lutar aqui Pela qualidade das unidades que tem no exército deles aqui Bastante monstros, roda da morte Eu acho bem difícil que a gente vai conseguir ganhar sem um exército auxiliar aqui Então eu vou só resolver mesmo pra gente ganhar tempo de vídeo Mesmo no jogo que não machucou ninguém né Mas de boa, a gente elimina eles depois Ainda tem 10 turnos pra recuperar os exércitos A melhor parte é que tem uns Skavens aqui que simplesmente ignoraram as cidades de Tual E estão indo pro altar da escuridão suprema ali Ouvido de terror Todos sejam de origem nobre ou pobre E tem razão para temer se alguém está observando E o que avisarão as autoridades Malekith, vamos matar essa galera aí Bane ataca você aqui Bane ataca você aqui Essa bandeira de frenesia pode colocar aqui Tá morreu um carrasco de Harganeth aqui não sei como, mas ok né Na resolução automática que eu faço contra os inimigos lá que eu vou perder no caso Eles não perdem nenhuma unidade nem na metade da vida Mas como sou eu que estou dando resolução automática né Bom Malekith você alcança toda aquela galera ali Então Malekith vim pra cá Bane Você vim pra cá Malekith Aparece Eu vou morrer Não pera ai que o Bane não pisou certo aqui no negócio Aqui Aqui Tá Eliminando essa galera aqui também Antes que eles chegam nas noticidades lá para atrapalhar mais ainda minha campanha né Exterminador, Skaming são uma doença, um câncer e metástase, vocês são uma epidemia e nós somos a cura. Observação, vamos tentar vir aqui para fazer uma emboscada nos outros Skaming que estão aqui embaixo, porque é provável que eles tentem subir aqui para pegar o exército do Maedgos e do Bane, e isso eu não quero deixar. Não, Gracie, não! Coram, segundo nível, vamos colocar aqui, espalhar a ordem pública, Bane para a liderança, imagina se a gente ficar sem a cidade aqui, depois da conclusão do ritual, se você não pegar a cidade de volta, você perde. Imagina se a gente perder a chance de fazer o ritual e voltar, se você vai ter que enfrentar todos os exércitos do ritual de novo que eu enfrentei. Imagina que porra, velho. Isso é um negócio bem feito, gente. Mais uma vez, não tenho problema nenhum com exércitos que vão nascer na minha província o tempo inteiro, meu problema é que essa mecânica é mal feita nesse jogo, infelizmente. Eu consegui atacar as unidades de um exército ali. Atacando as unidades eu machuquei mais do que minha coarnição na resolução automática. Atacando as unidades eu machuquei mais do que minha cobertura. Eu sou o melhor de você. Ahm, ok. Tô em guerra com os últimos defensores, então eu vi um exército lá para ajudar a bater neles. Noble de Nagaroth. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Batalha se perdeu! Tudo é meu! Construiu aí que o negócio de crescimento. Tulares vem se aproximando daqui, do portão do Unicórnio. Nossa arca negra pode ir vindo pra cá. O guarda do portão só tá forte por causa daquele guarda dos portões ali que bem chato. Então talvez seja melhor trazer o... Tulares aqui pra baixo e deixar a Larry e o... Ou a Larry não, a Beckett pegar o portão. Mas, enfim. Falta só dois exércitos de escape. Esses outros dois aqui não vão representar ameaça pra ninguém mais. Você pode continuar vindo aí pra alcançar o exército do Tulares. Três turnos com a espada de Kane estar em nossas mãos. A Elizabeth tá vindo aqui também, voltando. Imagina se tivesse nascido aqui então, sete exércitos. Aí ferrou tudo. Todos os meus exércitos longe. Isso aí ia ter um. Mas, se alguém souber de um mod aí que melhora essa mecânica do ritual do vórtice, tornando ela menos absurda como é aqui, eu aceito a sugestão viu. Não que eu vou usar nessa campanha né, mas é pra jogar sozinho mesmo. Porque eu gosto de fazer esses rituais do vórtice, pra ver as histórias e tal. Mas que é um porre pra terminar a campanha, nossa. Agora nessa, sem aliança. Vamos ver a minha intervenção, como é que ela vai lidar lá. É, tá atacando outros povoados ao invés de atacar os do ritual né, mas um dos exércitos do ritual ele já morreu. Vamos lá, Skates, vamos ver qual magia que eles vão fazer agora pra conseguir me atacar. Que eu nem fico impressionado. Subir num exército aqui, provavelmente vai cair na emboscada agora. Beleza, tchau pra você. Próximo. Isso, vai até o altar da escuridão suprema. Cadê o último exército lá? Vem pra Nagarondi. Ósse do ofício. O Tegamaturgo de uma de suas províncias se encarregou de espremer mais lucros do processo dos tigais. Um dia, perdido em pensamentos, enquanto inspecionava uma função. Ele Tegupessou e caiu de cara na escórica que escoava ali. Com toda a morte dele não foi em vão. Os funcionários descobriram que acrescentar matéria óssea fortalece o metal, elevando o valor dele. Os lucros aumentam por toda facção. Ok. Elimina esses ratos aqui. Tchau pra vocês. Chato pra caramba. Não vi a hora de matar vocês. Eu nem ia gravar dois episódios em um dia, mas... Eu tô com tanto ódio desses skavings que eu quis matar. Eles no mesmo dia. Maedros. Mata aí os skavings. Destruímos a facção. Bane vai lá retomar a Graef pra gente. Espero que não apareça mais exército né. Pra aparecer mais aí ferrou né, meus amigos. Que eu realmente já... Todos os exércitos aqui estão extremamente ferrados. Uma equipe você perdeu um carrasco, então recruta aí. Até eu construí de novo a guarnição aqui no Hagraef, ferrou. Olha, Elizabeth tá chegando aí, se precisar de mais ajuda depois. A gente só vai tirar esses exércitos daí quando acabar o ritual. Tribulares. Vem aqui no Alto do Vale. Tira isso daqui. Tira isso daqui. Backwish. Vem pegar o portão. Tira isso daqui. Backwish. Vem pegar o portão. E passa o turno. Passando o carro do ovo aqui na rua gente. Caso alguém queira aí... Chama no zap pro carro do ovo. E olha, 40 ovos por 10 reais. Na vontade de comprar duas bandejas pra ficar jogando ovo em Skaven. A audiência. Uns seus senhores atendem uma convocação anual à corte. Será que é medo que manda os olhos desse súdito leal? Concaçar nos rebeldes sempre é a melhor opção desse evento aí. Tá. Backwish. Portão do Griffon. Pega lá. Na verdade ele deu o Tulares. Ah, mas você consegue pegar o portão mesmo assim? Então é ótimo. Subjuga os Azur. Beleza. Portão nível 3 aí pra gente. Ah, vamos pegar aqui... Might attack corpo a corpo. Backwish. Pega o portão do Unicórnio. Lander. Eu vou destruir! Você não vai ter um momento de paz. Bom, aqui coloca o negócio de crescimento né, pra gente melhorar os portões rápido. Black hearted Dreadnought. Vachas, coloca a força da arma. Vem, veja minha roupa. O Almirante fica aqui perto. O Jardus continua descendo aí. Nossa, vai demorar muito pra melhorar essa cidade. Socorro. Vamos aguardar! Perde na Garonne aqui né. Não sei o que nos aguarda até esses 7 turnos acabarem. Mas coisa boa não é. A pior que vocês vão ver depois. A batalha final comparada com todo esse processo dos rituais é a coisa mais besta do mundo. Deveria ser muito difícil, mas é muito fácil. que eu não sei. É muito difícil. Eu vou deixar o pão do mundo. Mas. E a parte da parte da parte. Acusão injusta... Qual a sua sentença? Condenar os acusados, a gente fere o Bane, punir a todos, todo mundo tem chance de perder a lealdade, isso aqui é legal. Dar sermão sobre lei, fazer um banquete. Fazer um banquete. Uma tarde que ainda está pronto, é só alguém ir lá e pegar a espada agora. Malekith, coloca aqui no Koran, vale a ordem pública de novo. Dessa vez você fica... Se bem que se Hagraef for atacado, a gente não vai ter como defender lá. Não tem guarnição e nem nada. Mas dá para abandonar a cidade também, então não sei o que eu faço. Acho que é melhor deixar uma galera lá. Se bem que se aparecer exército no próximo turno, eles não vão conseguir ir atacar agora. Então a gente vai ter esses três exércitos, quatro exércitos para derrotar todos, acho que dá. Então de boa, vamos ficar tranquilo, não tem porque se desesperar porque está tudo sob controle. Bom, aqui não temos mais ninguém que está em guerra com a gente. É desse lado aqui pelo menos, né? Tem a cidade aqui do Pico Branco, na província da Bigorna do Val, que seria interessante pegar. Mas vamos avançando aqui para as cidades do Alifanar. Desculpa! Acorda seus frios, True King! Isso daqui. Melhora o Mármore aqui. Você vai vindo aqui para o Forel'ir. Esqueci só de movimentar a Bruxa para entrar no seu exército. Mas agora ela ainda. Provavelmente vai tirar uma cavalaria aqui. Valuir, pode ficar de boa aí. Se for aparecer exército, vai aparecer agora, faltando cinco turnos. Para o ritual acabar. Então, a Lívia Nara só tem uma cidade restante. E aí acabou a facção dele. Praticamente pediram pra isso né, já que declara guerra em mim Destruiu três cidades né, três ruínas aqui, e tá indo ainda Mas também o jogo ferrou bastante o Kroger, porque pegou cidades longe pra caramba pra defender Ai ai, por favor não venha mais rato, eu não aguento mais matar a Skaven Não venha mais, boa glória Será que estamos livres dessa escória de Skaven finalmente? Marganeth, level 5, finalmente Marga de Salteador, construiu esse aqui que dá crescimento, vamos pro Xisto Eterno ali Pegar a província da Lary, ó Bequish cansou de esperar e já tá avançando pra dentro do Vortz Ali Fenar destruído Vem pra cá, bruxa não vai alcançar ainda, porque o movimento nesse portão é horrível Com esse set de crescimento constrói isso aqui Na verdade como a gente ganha bônus recrutando elfas bruxas e irmãs da aniquilação Eu não posso recrutar irmãs da aniquilação aqui né Aparentemente não, então vamos pegar só o das elfas bruxas mesmo O queridíssimo vassalo aqui, Arganeth Vem atacar a cidade da Lary, não vai adotar com esse cara aqui ó Não sei se pode atacar esse cara aqui Tá, expande a pavor aqui Tá, expande a pavor aqui Vem lá e eu falo Há várias aqui Vem lá e eu falo Vem lá, elas vão mudar logo Vem lá, vem lá 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 O maluco não desiste né? Mais uma cidade devastada aí Quatro turnos restantes, até agora nada de mais exércitos, então eu espero que realmente tenha parado Bequish, você alcança o Vale da Gaia já, então vamos lá Destrução! Eu sou além da derrota Ah, tem uma coisa muito especial aqui em, corte vandalizado da rainha eterna, aí sim Vandalizar danada meu querido, aqui é... Não é vandalizar se pertence a nós Porque pra mim o Manekeith é o verdadeiro senhor de Ultron Agora quem não concorda aí... Não sei né, porque o cara tinha direito a tudo que ele luta para conquistar Só tomaram dele mesmo Mas é aquela história né? Nem sempre o filho legítimo Que vai herdar o reino É digno o suficiente para todo mundo O Game of Thrones tem muito disso Estrada já tem, constrói esses negócios que estão de crescimento Muralhas Muralhas Bom demais, aqui Melhor isso aqui, isso daqui Cinzala E esse daqui Bom demais Palistas da aranha Melhor a cinzala Melhor a arena Tiranoque Guarnição Esse daqui E mais nada para melhorar Ok Ainda sobrou 35 mil Tulares Tulares Pegue a cidade de Vitor Elyr Tulares Agora sim, entra no exército dele aí Tulares 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 Que E aí Imagina se eu pudesse enviar vários exercícios de intervenção igual fizeram comigo lá Tulares A estátua, Backwish, derrubar a estátua, a gente perde a ordem pública Vamos derrubar a estátua, a gente não perde a lealdade, a gente não machuca a Backwish, nem perde a lealdade A gente só perde a ordem pública, eu tô com um evento de bônus de ordem pública Tá de boa Eu tô com um bônus de ordem pública Outro com bônus de ordem pública e um que tira 5 Então eu tô ganhando 6 e tô perdendo 5 Ótimo Põe aqui que melhora as elfas bruxas Põe aqui Backwish vem vindo aqui pra essa cidade Melhorar aqui pro nível máximo esse negócio Três turnos restantes, seguimos aí sem ameaças Até o presente momento Gosto assim, quero ir pro Vortex logo, senão a Backwish vai pegar tudo Avelorn invadindo aqui a região do Santuário de Kaine Conselho de AGRAEF Conselho de AGRAEF Incentivar as Forças Armadas Conselho Negro foi invocado Senhoras do Pavor e outras figuras notórias são chamadas até a corte Esse é o dia em que se emitem novos decretos para as terras que você controla Incentivar as Forças Armadas A gente perde um de lealdade pros senhores Aqui também Aqui também Aqui tem o melhor pra querer seguir Qualquer coisa é melhor Melhor aqui Onde mais tem as coisas pra melhorar? Onde mais tem as coisas pra melhorar? Onde mais tem as coisas pra melhorar? A Rex Fatal só no nível 5 Pra construir A construção especial da cidade Então por enquanto pode deixar a lista aqui Avelorn Melhor isso aqui Pãe Guarnição Vamos trocar aqui um negócio de ordem pública, Elyrion, Porto, aqui, beleza. Tá, Backwish pega a cidade de Tor Saroir, aí você vai voltar lá para pegar as outras cidades da Lerga, antes que ela comece a atacar aqui a nossa cidade do Santuário de Cainer, que vai demorar 5 turnos ainda para fazer uma guarnição, a província é nossa, eu vou até montar um exército aqui com outro senhor, pode ser a Moira, a Moira não tem lealdade né, seria bom montar com ela, mas eu vou montar acho que eu não gosto não, já falei que eu não vou usar os senhores lendários então não usarei, faz aqui um senhor de feras, e recruta aqui várias elfas bruxas, quatro desse, não dá, acabou o dinheiro, vem aqui, rebanho da perdição, aqui, aqui e aqui, beleza, esses exércitos aí talvez assustem a Leriel para ela recuar, pesquisa, vamos colocar esse aqui na ponta da faca, e aí e aí e aí e aí e aí e aí um turno restante, atributo o emboscador, por cima, por baixo, ou pela sombra, e vocês sabem como, quando e onde atacar, passou vários turnos em uma atitude emboscada, isso aí moleque, agora você vai entrar aqui em Toranlec, vai recrutar aí a quatro desse negócio aqui, e na verdade dois arqueiros, pega dois desses na verdade é melhor pegar quatro arqueiros primeiro e depois pega mais dois negocinho ali bom, põe um negócio de monstros agora, tem que recrutar umas hídricas e aí e aí e aí seguindo os caminhos até o vórtice e aí 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 Com o sangue do Feliciano, o chalice está cheio, e o Malekith pode beber. O líquido dentro não tem um boas, mas um elixir que vai fazer o seu corpo pronto para absorver o Vortex. Mas primeiro, um deus deve ser descanso. Os Escanso, eles acreditam o Vortex, seus esforços de descanso, torcendo ele em um portão. Se a palestra sozinha 13, o Espírito Santo descanso para o reino morto. Forças se juntar no Isle dos Mães, onde o maior batalha do nosso tempo será derrubado. A batalha final, a força vital das vítimas da Feiticeira e do assassino transborda dentro da taça. Agora é hora de partir para a maldita Últula e conquistar o poder do Vortex. As outras raças sentem o perigo e se unem para contê-lo. Enquanto isso, os Vermes estão articulando planos diabólicos e catastróficos. O plano dos Profetas Cinzas luta em nome do Conselho dos Treze para dominar o Vortex, usando o poder roubado de todos os rituais conduzidos até agora. Eles planejam transformar o Vortex em um portal para invocar o deus chifrudo do reino da decomposição. O Vortex é a arma da sua vingança suprema. Precisamos conter os Skaven. Prepara-se para a batalha definitiva. Ok. É bastante gente que a gente vai lutar. Ritual concluído. Ritual da confiança fraterna. Os locais de ritual foram pintados de vermelho com o sangue de sacrifício. A vida deles foi convertida em combustível para abastecer o ritual de ataque ao Grande Vortex. Objetivo final. Dominar o Turbilhão. O texto é sempre o mesmo. Só muda o nome do ritual. Boa sorte aí, Larry. Eu tento não atacar. Aproveita e ataca rápido, porque a Beck está atrás de você agora. Grande arco. Melhorar você primeiro. Bom, então, Malekith. É a hora. Sai do modo emboscada. Batalha final. Vamos enfrentar um pouco de cada facção aí que está lutando contra o Vortex. Então vamos salvar. E bora lá. E bora lá. Ok, vamos separar aqui nossos cavaleiros gélidos, para cercar aqueles escapes ali. Dois aqui. O resto vai tudo pelo meio aqui. Sem medo da morte, porque o Vortex pertence a nós, como eu já disse, Malekith. Kuran vai aqui no meio. Malekith aqui. Sombras. Até poderia colocar vocês aqui na frente já. Para ir acertando eles, já que eles não têm alcance, né? Então vamos fazer isso. Bom, lança setas. Pode cair mesmo. Então todo mundo aqui, menos lança setas, pode ir para frente. Vocês irem para cá. Malekith vai lá em cima do Profeta Cinza deles. Cala a boca aí, conselheiro. Vou conseguir dar um dano pesado na minha guarda negra com essa cara da puta, hein. Vou pegar logo esse senhor deles aí, porque aí a festa acaba. Olha quem está lá atrás, absorvando. Olha que bela foda. Preciso fazer um papel de parede aí. Super recomendo. Malekith vai precisar atacar o Profeta Cinza deles, não abandonar ele lá. Os inimigos estão em retorno, Máquilo. O poder dos Vortex estão em suas mãos. Acabou com a conselheira. Esses aqui já eram. Agora temos... Elfos. Deve ter alguém num dragão lá, então Malekith vai lá ver que a gente já perde o cidadão. Eu vou fechar a janela aqui. Vou fechar a janela aqui, porque o cachorro está sem limites hoje. Tá foda. Pronto. Desculpa aí, gente. Aqui não tem que tentar gravar de janela aberta com a do calor, né. Mas, às vezes, o cachorro não ajuda. Bom, essa magia aqui, ela dá uma explosão em área. Vou mostrar aí pra vocês, se der tempo, né. Dá um pouquinho só de dano. Pode ver, matou um grupo inteiro aqui. Não tem limite de uso, tá. Então, é pra vocês verem o quão fácil que fica a Batalha do Vortex. Malekith dá uma bafurada ali no cidadão. Tem um grupo lá ainda, meu. É, não tem nenhum dragão, pelo menos. Então, vamos só. Magia neles. Vamos mandar só meus carrascos verem aqui, pelo menos. Ah, não. Tem mais gente aqui atrás, tem um dragão. Vai lá, Malekith, o dragão lunar é seu. Solendo-bloodos. Anto. As sombras, vê pra cá, carrascos. CAC, cat, glórias destrutções. Sufrimento por todos. Sufrimento por todos. Malakith. Vamos explodir essa galera aqui, esses meros espadachinhos. Red Knights. A Sombra já está no alcance de atacar a galera, então manda bala. Estão vindo para cima da gente com cavalos, perfeita refeição para os meus gênios. Vamos usar essa magia de cura nessa galera aqui, pode ver que encheu bastante a vida aí, é porque é o Tyrion que está aqui né, aí o Tyrion é complicado. Vocês podem vir aqui, aqui e aqui, só uma guarda fêmea aqui. Oi Tyrion. Oi Tyrion. Os homens lagartos estão invadindo a ilha, derrote-os, assim que todos esses aqui correram. Muda para o Dardo Único, já que vai vir dinossauros aí, se ver que até agora não veio nenhum, então só vai atirando aí. Não apareceu caveira em todos ainda não em jogo, mas ok. Ok, agora já falta para aparecer caveira nesses piqueiros aqui. Vamos jogar uma magia lá. Baforada aqui no bando de calangos. Agora sim teve um agente lá atrás. Pode mirar os Dardos e Mazamundi. Certo! 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 Muitos tempos que vão me derrubar! Tem um mod muito bom dessa magia de Mazamundi, dos escudos ancestrais, que ela não permite que flechas passem. Super recomendo caso alguém queira jogar com eles. Já tomei um exílio na cara aqui. Machicou bastante uma guarda negra minha, mod boa. Vocês podem ir para cá para pegar aqueles Sauros. Muitos nos corredores. O Muitos corredores! Os guardados mais doidos. Passem de destrução! N ko 6, volta para cá para ajudar a gente. Allí não tem nada, sombra! Se aproxima aqui também. Mãe! Na pesquisa da batalha! Isso é isso! Ele está em cima! Com essas magias é bem difícil você conseguir perder essa batalha. Os guerreiros mercilários! Com prazer! Guarantes! Como ele disse! Mas já! Os guerreiros mercilários! A destruição! A destruição! A destruição! Para a destruição! Para o King! O Canto de Fetacintas tenta uma investida final. Defenda o Vortex por todas as suas forças. O Canto de Fetacintas tenta uma investida final para desistir o Vortex. Continua lutando! O Vortex por nós! Vompre a morte! Maseira eles! Vem para cá! Deixe mais uma mão de correr! Mãe os guerreiros mercilários! Terror e morte! Nagarofi! Voltando! Atvançando! Malekith vem pegar esse engenheiro demonologista junto aqui com eles, vocês do Globo da Morte, junto com o Grupo 2 aqui Magia em ar aqui Tira todo mundo aqui, todos vocês mirando esse grupo aqui Morte, 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 Morte E vitória, meus amigos, o Worts é nosso, quer dizer, tem esse grupo aqui ainda, né? Mas eu adorei a voz do deus chifrudo de fundo nessa batalha, deixou tudo muito mais da hora Ficou muito mais épico do que seria sem isso, fora que o mapa é lindo, né? Vitória heróica Após serem derrotados os repugnantes scavengs, fogem guinchando diante de sua tropa exultante Pois a tentativa desses roedores traçoeiros de tirar a proveito do seu plano foi por água abaixo O Worts se encontra sem defesa diante de você, já que os guardas encarregados de protegê-lo foram subjugados pelo ritual derradeiro Os cadáveres dos inimigos abatidos são esmagados pelas ferraduras de seus cavalos Enquanto você se aproxima do epicêntrico do redemoinho Aqui está o poder, esperando por alguém com um ímpeto de conquistar Certa vez, milênios e atrás, você hesitou diante da grandeza, pois a dúvida pesava sobre seus ombros Enquanto você se preparava para atravessar as chamas e ser programado o rei fênix Aquela insegurança consumiu seu ímpeto E a colher de Azurian quase o consumiu por completo Contudo, agora não resta mais dúvida O poder do grande Worts não é sujito aos caprichos de deus algum Tudo o que você precisa é canalizar a sua sede de vingança e conquistar esse poder para tornar-se um rival dos deuses Agora é a hora, é a sua hora Você mergulha no manancial de poder e solta um grito de euforia Enquanto a energia corre ao redor de sua alma perversa A terra e o céu agonizarão sobre o seu domínio eterno Ok, vamos pegar aqui a escrava de todas as facções A corda de Deus Vermin purgulha de deus emilares A que rei tem o premio? Alphalma e seu vortexo são meus Meu filho tem seu reivindicão E então o Vortex está prontado para receber seu mestre escuro. Uma nova era começa. Mas sempre vai ter inimigos para lutar e guerra para fazer. Vitória, o grande Vortex é seu. Apesar dos esforços dos inimigos, sua vontade prevaleceu e o grande Vortex foi interrompido. O seu triunfo garante é a plena concretização dos seus planos. Regozige na glória enquanto os inimigos se acovardam. Vivo vencedor. Agora você pode começar uma nova campanha na pele de uma nova raça em uma região diferente do mundo. Contudo, se preferir, pode continuar governando seu império rumo a novas conquistas. Embora o Vortex não faça mais parte dessa história, A guerra continua. Ainda há rivais a derrotar, terras a invadir e uma dominação total a ser almejada. Além disso, os frutos da vitória sobre o grande Vortex serão colhidos nessa nova jornada. Pararam a continuar. A escolha é sua. Bom, eu vou continuar. Eu nunca tinha zerado uma campanha do Vortex com os elfos negros. É por isso que apareceu as conquistas aqui. Eu vou continuar a campanha. Poderia encerrar ela com certeza agora, mas... Não sei se temos alguns objetivos ainda, além de dominar o Vortex inteiro. Cabe a vocês determinar isso. Mas, por enquanto, a gente vai dominar o Vortex. O Vortex não, o Vortex a gente já dominou. Então, todo mundo que tá aí... Vambora. Ah, eu não quero tesouro, eu só quero sair fora daí. O Vortex também. O Vortex vai montar num Pegasus negro. Põe sadista, ódio eterno, caça inimigos. E aqui. Você vai ter um nome marcial de poder. Nome do poder. A Praga. Mais uma tentativa de usuar para o seu poder. Um rival contratou uma feiticeira para lançar uma praga em você. Num rompante de fúria, você envia uma expedição para caçar a feiticeira. Em seguida, ela é oferecida como sacrifício a Kayne, pois essa é a sina de todas as bruxas. Porém, a sua sede de sangue ainda não foi sanciada. Você quer toda a família do seu rival seja condenada à morte pelo fio da espada. Kayne sorri diante desses feitos sombrios e oferece uma benção. A escolha, entretanto, é sua. Benção da Banshee. Escudo do destino. Pega a benção da Banshee. Arauto do sofrimento. Os ataques provocam efeitos esmorecidos. Que desa liderança. Tá bom. Muita gente ganhou XP aí, por a gente ter completado a campanha. XP infinitas. Deve ter um monte aqui também. Maedrus. Maedrus coloca velocidade. Chuva de flechas negras. Força da arma. Baixas. E mais. Portulares. Nossa nova senhora aqui. Que está se defendendo da Lerio. Vamos tirar esse recrutamento aqui só para movimentar aqui. Vamos avançar. O Beacuish não pode se apontar esse turno ainda. Foi todo mundo, então, passo turno... As cidades ainda estão rendendo mais dinheiro para quem está rendendo menos O Avelorn não recuou, por incrível que pareça Tanto de gente que está vindo para o Worts Esqueça esse local de interesse, só vai andando Bom, Backwish, você não vai alcançar ela se for andando normal, então... Ela não chegou aí, reforço Agora ela corre Tchau para você Lerion, vamos ver o que eu ganhei Bandeira de sangue Aqui da Ferenesi Ferenesi aqui então é uma produxa Pode ficar quietinho aí Não que a gente vai precisar do seu exército Com o outro que está descendo lá agora, mas... Fica aí Brida de maldade Eu tenho apenas o Potos Mãe do Corpo de Dorme Eu vou esperar o Xerxes chegar para atacar todo mundo ali Então por enquanto a gente vai ficar de boas com o Tulares e o resto Não é imporável Não é imporável Não é imporável Não é imporável Bdeira de maldade O OOB Recruta aqui os quatro negócios que eu falei Pega duas ídicas Passar só mais esse turno E encerrar porque o vídeo já está ficando grande Tratado de paz né Kroger, tá com medo? Depois eu invado você, por enquanto eu aceito Caso alguém peça substitutos pra invadir Falaram que pode transformar o Quick em vassalo Se ele estiver vivo, ele não tá vivo A facção dele já sumiu ali de cima Por isso que o Clã Pestilens assumiu o ritual Esqueci de comentar isso na última parte que eu gravei Beleza Epílago, o rei feiticeiro contemplou a figura curvada do assassino Atrás deles o vórtice de Marekif se remexia Por que está aqui, Lâmina Oculta? Achei que Hellebron havia lhe convocado de volta para Harganeth Mas os piões dizem que ela não está muito satisfeita com seus feitos recentes O assassino não retococou e continuou a fitar o chão Marekif flexionou os dedos enquanto feitos de energia do vórtice Dançavam em celebração a sua imponente presença Embora fosse impossível ver o rosto por trás da máscara dourada da morte O rei feiticeiro estava entretido É isto que você quer, não é? Ele sacou uma urna da alma de Felicium E a sacudiu diante de Lâmina Oculta em um gesto de provocação Sim Muito bem Ele arremessou a urna da alma E Lâmina Oculta agarrou o artefato em pleno ar O assassino cumprimentou Marekif e partiu Mas parou a ouvir a voz do rei feiticeiro Uma gentileza, Lâmina Oculta Em agradecimento aos bons serviços de sua irmã Mas deseja ressuscitá-la Saiba que eu não tolerarei conspirações mesquinhas contra mim O assassino acenou discretamente e foi embora A minha mãe, no entanto, disse o rei feiticeiro ao assassino Apesar da distância que já separava os dois Marekif não levantou a voz Pois não precisava... Pois não precisava É preciso ficar de olho nela, sempre É, a mãe do Marekif é sinistra Tem que tomar cuidado mesmo Bom gente, eu vou encerrar essa parte por aqui então Se vocês gostaram, deixe o like aí embaixo Compartilhe o vídeo com seus amigos Se inscreva no canal Não esqueça de deixar qual o objetivo da campanha você ainda quer ver aqui Depois que eu conquistar Ultuan inteira Porque ainda temos dois continentes a ser explorados, né A gente já conquistou Nagarond Já vamos conquistar aqui Ultuan Talvez a nossa próxima parte Vamos precisar de mais tempo Então dá tempo de vocês colocarem aí quais objetivos vocês querem ver Lembrando que a facção do Quik foi destruída Então não dá pra transformar ela em vassala Pra quem pediu aí Então eu vejo vocês na próxima parte da campanha do Marekif E tchau